Joguei meu barco na água É o vento que vai levando Sobre as flores das ondas do mar Como o vento te leva, barquinho Minha alegria o tempo levou Vou sofrendo no mundo sozinho Sem garim e sem ter amor Vou sofrendo no mundo sozinho Sem garim e sem ter amor Como as águas que passam depressa Vejo os anos correndo passar Sem destino no mundo vagando Como o barco nas ondas do mar A sina que Deus me deu Com a sorte eu vou lutar Mas eu tenho esperança na vida Que meu amor ainda posso encontrar 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 Amém